Apoio Banrisul, o grande banco do sul. Boa noite. Um dos locais de compras mais tradicionais de Porto Alegre pode ter uma gestão privada dentro de pouco tempo. A concessão do histórico mercado público da capital começa a ganhar corpo no passo municipal. Ainda em fase embrionária, a proposta promete gerar muita polêmica. A reforma da parte física do segundo andar do mercado público está quase concluída. Falta a elaboração do plano de prevenção e proteção contra incêndios, que com a mudança na legislação vai demorar um pouco mais. O recurso para o PPCI, vindo do governo federal, já está garantido. Foram mais de três anos de obras após o incêndio de 2013. Agora, a prefeitura cogita a privatização do local. O coordenador da memória do mercado público prefere chamar de concessão a iniciativa privada. O prefeito Marquesan somente apresentou uma ideia, por enquanto esboçada, um desejo, mas, acima de tudo, o anseio de pensar alternativas para uma possível profissionalização da gestão do mercado. A Associação do Comércio do Mercado Público já se manifestou contra a ideia. Celso Rossato é a terceira geração de permissionários. Com uma vida inteira dedicada à banca de frutas da família, ele também é contra a gestão privada do mercado. Eu acho que não tem como, porque já diz, né? É mercado público, né? É do povo, é nosso, é dos permissionários e da população de Porto Alegre. Em último caso, caberia, de repente, a associação a nós administrar, né? Entre os frequentadores, a ideia de privatização ou concessão do mercado público não é bem vista. De privatizar, olha... O mercado público existe há tanto tempo e está se mantendo assim, né? Porque não continuar, né? Se está se mantendo, né? Não mexe no que está bom, né? Não vai nem pensar. O mercado é público e tem que continuar público, né? A coleta de lixo de Porto Alegre voltou a ser realizada esta tarde. Desde as sete da manhã, os 500 garis responsáveis pela coleta paralisaram as atividades em protesto contra o atraso de salários. O serviço foi retomado após o pagamento dos funcionários. A expectativa é que a coleta seja normalizada até o final da noite. A Prefeitura se comprometeu a realizar amanhã o pagamento à empresa terceirizada referente a janeiro. O município estaria devendo nove milhões de reais não pagos no ano passado. E além do problema com a coleta de lixo, as medidas de contenção de gastos da Prefeitura afetaram outros serviços na capital. É o caso da capina, que preocupa frequentadores de alguns parques e praças de Porto Alegre. O clima de verão favorece e o mato vai crescendo sem corte em Porto Alegre há pelo menos um mês em alguns locais. Nos parques, como o da Redenção e o Marinha do Brasil, as equipes de manutenção são pequenas, mas fixas. Hoje, os funcionários da ESMAM realizavam o corte de grama e a poda no Parque da Redenção, próximo à Avenida Oswaldo Aranha. Já nas praças, a capina é responsabilidade do DMLU. Na Pinheiro Machado, no bairro São Geraldo, a grama está alta e o inso forma tolceiras. O local descuidado acaba virando ponto de acúmulo de lixo. Os usuários reclamam também da insegurança. O portão fica aberto 24 horas, entra quem quer, sai quem quer. E não é só isso, é o usuário de droga na madrugada que tem que conhecer há anos. Entre ter recurso para a saúde, para a segurança e para a capina de praça, logicamente tu vai direcionar para aquilo que é mais importante. Isso a gente entende, mas é lamentável, né? Esta semana, a prefeitura rompeu o contrato com a empresa terceirizada que fazia a capina. Esta teria sido a única contratada que parou de prestar os serviços após a suspensão do pagamento de atrasados por 90 dias, decretada pelo prefeito Marquesan no início do mandato. A dívida da gestão passada seria de 1 milhão e 700 mil reais. Enquanto isso, os moradores estão sem o serviço de capina das ruas e do meio-fio, assim como de canteiros centrais de grandes avenidas. A diretora não se manifestou sobre o assunto. E um projeto de lei aprovado pelos vereadores da capital tem como objetivo estabelecer preços mais justos para usuários de estacionamentos. Alguns consumidores temem que o fracionamento dos valores de 15 em 15 minutos acabe elevando os custos. Giovanni pagou 17 reais para deixar o carro estacionado por duas horas. Isso porque ele negociou um desconto por usar o serviço com frequência. Em outros lugares, sai mais caro. Deixar aqui na rua, tu vai pagar ali duas horas, quatro ou cinco reais no parquímetro. Eu já tive o vidro quebrado do carro, aciona seguro, ou seja, é mais caro ainda correr esse risco. Agora, com a aprovação do projeto, os estacionamentos particulares serão obrigados a cobrar a permanência dos veículos a cada 15 minutos, informando os valores logo na entrada. A justificativa é que, às vezes, o consumidor é prejudicado ao utilizar a vaga por apenas alguns minutos e pagar por uma hora. Eu acho que avançou. Ele vem se aproximando de uma relação mais justa. Porque fracionar e ter padrão de 15 em 15 minutos, pelo menos o consumidor está ganhando aí os 15 minutos. O Sindicato das Empresas de Garagens, Estacionamentos, Limpeza e Conservação de Veículos emitiu nota contra a medida. Entende que pode ser prejudicial ao consumidor caso o valor que hoje é referente a meia hora passe a ser cobrado já nos 15 primeiros minutos. Da mesma forma, muitos motoristas receberam a notícia com desconfiança. Também tem que ver a questão dos valores, porque normalmente quando você deixa pouco tempo, os valores são mais caros também. E principalmente para quem deixa caro no centro, aqui vai ser caríssimo, né? Hoje já é caro, então fica muito condicionado ao tempo de estacionamento. A fiscalização ficará a cargo da SMIC, mas o consumidor deve ficar atento a preços abusivos. Faça uma pesquisa e que ele não seja ultrapassado os seus direitos. Eu quero dizer o seguinte, que ele não tenha uma cobrança abusiva. Normalmente é um segmento que é pouco fiscalizado. O projeto agora poderá ou não ser sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Mais de uma centena de televisores foram recuperados hoje pela Polícia Civil em operação na zona rural de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. A carga roubada foi avaliada em cerca de 500 mil reais. Um homem que cuidava da mercadoria fugiu por um matagal e trocou tiros com os policiais. Ninguém ficou ferido no confronto. Três moradores do local foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Os produtos foram levados na terça-feira de um depósito na zona norte da capital. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado. E ainda quase metade dos gaúchos deixou de pagar pelo menos uma conta no ano passado. Temperaturas em elevação em todo o estado nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31 graus. No norte do estado, continua a instabilidade. Em Juí, o dia começa com muitas nuvens e chove no decorrer do período. Máxima de 33. Dia de muito calor na fronteira oeste. Sol e poucas nuvens em Alegrete. Máxima de 35 graus. Na região central, sol e pancadas de chuva. Em Cachoeira do Sul, máxima de 33. No sul do estado, sol e chuva fraca. Máxima de 30 graus em Pelotas. Técnicos do Tesouro Nacional iniciaram hoje a avaliação das condições do Rio Grande do Sul para adesão ao plano de recuperação fiscal lançado pelo Palácio do Planalto. Eles se reuniram com representantes da Secretaria da Fazenda para buscar informações sobre a situação financeira do estado e as medidas de ajuste aprovadas pelo governo gaúcho na Assembleia. Uma segunda rodada de reuniões está marcada para amanhã. Quase metade dos gaúchos deixou de pagar pelo menos uma conta no ano passado. É o que revela um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas do estado. E, na maioria dos casos, o grande vilão está dentro da carteira. Seis meses no SPC e a culpa é do cartão de crédito. Saiu do controle. Porque o cartão, quando tu não consegue, tem uma rentabilidade, né? Que tu está esperando no mês e o cartão é a tua possibilidade de continuar comprando. Aliás, o não pagamento da fatura do cartão é o inimigo número um de quase 20% dos brasileiros que já atrasaram ao menos uma conta no ano passado. A pesquisa do SPC Brasil ainda mostrou que 50% dos brasileiros que atrasaram contas estão negativados. Outros 15% saíram da inadimplência. Os dados revelaram também que 77% dos entrevistados não sabem diferenciar estes conceitos básicos. A pessoa endividada é aquela que tem contas a pagar, como a fatura do cartão de crédito ou as parcelas de um financiamento bancário. Já o inadimplente é o consumidor que não conseguiu honrar essas contas e atrasou os pagamentos. Daí, para ter o nome negativado, incluso no SPC, são cerca de 15 dias. O que ele tem que fazer é ter um relatório aberto, uma informação clara do que ele está devendo, para quem ele está devendo, e ir até estes credores e estabelecer uma linha de negociação. Primeiro, ele precisa saber quanto que ele pode pagar por mês desta dívida que ele está negativado. E fazer, então, uma proposta de regularização para voltar a ter, como a gente costumeira diz, costumeiramente diz, ter o nome limpo na praça. Para a CDL, a probabilidade é que o segundo semestre deste ano apresente uma redução no número de inadimplentes, devido à oferta de novas linhas de financiamento e à redução nas taxas de juros. Os governadores que integram o CODESUL assinaram resolução para unificar a inspeção de produtos de origem animal. Com isso, os produtos que forem vistoriados em um estado não precisarão passar por nova análise quando ingressarem em outro que faz parte do Conselho de Desenvolvimento. A proposta ainda deve ser encaminhada para a apreciação das Assembleias Legislativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A primeira reunião do ano do CODESUL aconteceu no Rural Show de Cascavel. Verão é época de férias e também de viagens. Sejam longas ou aquelas escapadinhas de final de semana rumo à praia. Mas antes da partida, um detalhe que não pode ser esquecido é a revisão do automóvel. E um dos componentes mais importantes do veículo é o pneu. Mas você conhece as características de um bom pneu e quando ele deve ser trocado? Confira agora na reportagem da TV Cultura do Vale. Ele é fundamental no automóvel. Sem ele, não é possível andar com o carro. Você sabe quais os cuidados que deve ter na hora de escolher um novo jogo de pneus para o veículo? É comum ver o pessoal comprar pneu errado para o carro. Pneu de capacidade de carga ser pouca para o carro. Muito comum ver tamanho errado para a compra do pneu errado para o carro. Marca do pneu muito importante. Nunca vá comprar o pneu mais barato. Não vai pelo preço, vai pela qualidade. Não precisa comprar o pneu mais top, mais caro. Eu sempre digo isso, eu prego isso aqui na loja. Compre um pneu de custo médio que vai servir bem para o carro. Uma dica da Associação Nacional da Indústria Pneumática é fazer um rodízio dos componentes a cada 5 mil quilômetros rodados. Além de alinhamento e geometria para aumentar a vida útil dos pneus. O pneu tem de garantia de fábrica 5 anos. A partir de 5 anos ele começa a ficar ressecado, ardido. Ele não freia mais direito, não segura mais, principalmente na pista molhada. Em falar em pista molhada, tem que cuidar muito também o suco dos pneus. Tem que ter 1,6 milímetro no mínimo de altura de borracha para a segurança em um piso molhado. E também um pneu careca, hoje a multa passa de 900 reais por pneu a multa. Muitos não sabem disso. Mas eu sempre prego que o principal é a segurança. Tem que ter suco de borracha para cortar a água. Isso é muito importante. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.